E aí pessoal, aqui é o Pumpkin, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal e dessa vez é diferente Eu vou trazer um jogo diferente chamado Rayman Legends Eu sei que foge um pouco aqui dos vídeos do canal, que geralmente são de Minecraft Mas eu quero trazer um jogo diferente pra não ficar aquela mesma coisa de sempre Então a gente vai jogar esse jogo maravilhoso aqui, que eu já joguei um pouco Mas eu vou começar um new game aqui pra vocês verem a história desde o comecinho E tem uma animaçãozinha no começo, então eu não vou falar nada, vou deixar passar a animação Embora não tenha legenda nenhuma, vocês vão estar vendo aí a animaçãozinha só Então vamos lá Ok A animaçãozinha já está fazendo um novo game O que é que os homens estão usados para você? Um vídeo que é bom No entanto, os dormos já se multiplicaram Estavam se expulsaram São próprios Eles geraram novos eis Têm mais terrifantes que antes a grade of dreams and the afraid i go quickly wake a power legendary heroes e tinha para sua animação zinha mas tem um pouquinho mais tá oi Parece que ficou sem som Eu não entendi muito bem Por que ficou sem som Mas eu vou tentar resolver isso O que é que está pedindo Para a gente dar um Número 1 Meu Deus Deu uma porrada nele Ok Um acabou de dar porrada no outro Ele foi lá e deu um toque aqui Um peido Esse cogumelo faz alguma coisa Eu sei que tem alguma coisa para cá Tem um bonequinho para a gente salvar Oh meu Deus Volta aqui Agora sim Ele libera esses bichinhos aqui Ok para a gente Para a gente poder fazer isso certinho ali E tem esse daqui também Que fica trancado lá em cima Igual no jogo Que eu joguei do Rayman No emulador de Nintendo 64 Eu também joguei esse jogo aqui No Playstation 2 No emulador de Playstation 2 Com o jogo lá dos Rabbids Eu não sei qual a pronúncia certo E eu sei que tinha esses bichinhos Os coelhinhos dois lá E tem o Rayman O Rayman que participa lá do jogo Opa É para baixo Agora sim Ó Tem outra coisa aqui Que isso aqui é um bônus Geralmente tem uns bônus Para a gente estar salvando O bichinho aqui E também pegar essas luzinhas aqui Bem legal Opa Perdi a metade Mas ok Agora sim Eita Ó A gente já salva A rainha Eu acho que é a rainha É um rei É uma menina Eu acho que é uma rainha Eu não lembro muito bem E a gente também ganhou uma vida extra Então se a gente Morrer de alguma maneira A gente tem essa vida extra aqui Para a gente sobreviver Agora a gente vai receber A ajudazinha Do sapinho né Vamos lá Vamos lá Vamos quebrar aqui ó A gente já consegue Eu não sei muito bem Para que serve isso daqui Tá Mas tem A gente vai fazer Lembrando que O sapinho Do ajudante Eu também controlo ele tá Controlo os dois Ó Esse aqui eu tenho que fazer Cosquinha nele E ele começa aí É bem engraçado E a gente consegue matar Ok Vamos seguir em frente Tem um bichinho Para a gente salvar aqui Cai Aí Ok Ainda bem que dá Para sair do negócio Pronto Agora sim Ainda bem que O Rayman voa né Esse bicho aqui A primeira vez que eu fui Tentar jogar nessa parte Eu fiquei meia hora Fazendo cosquinha nele E não sabia que eu tinha Que bater nele Para poder liberar a porta Para eu poder sair Aí eu fiquei bugadona ali Tentando se passar E não conseguia Vamos voltar aqui Pera Deixa eu ver se não tem nada Para cá Não Não tem As vezes tem bônus né Vamos derrubar aqui Ah Esses fantasmas São chatos Cara São chatinhos Esses fantasmas Ok Ó Vamos passar por esse aqui também Já liberamos Doizinhos né Que eu me lembro Também tem uma Uma aqui Vamos pegar Um bichinho Para a gente salvar Tem ó Tem Um bonequinho Ok Agora a gente vai passar Por aqui Agora a gente pode Seguir adiante Aqui Ah bicho Tanso Tá Vamos passar por essas Cordinhas Que é bom né Esse bichinho Ele ajuda bastante E aí eu fui lá E caí Volta Eu quero salvar o bichinho Porque eu não quero Deixar nada Para trás Agora vai Pronto Agora consegui Esse aqui A gente tem que passar Aqui para quebrar né Ok Vamos derrubar esse negócio Que esse negócio Espeta Ah Começou os fantasmas Os fantasmas É um negócio Tenso Opa Quase caí Vamos ver Se eu não vou cair Num fantasma Desse aqui Ó Esse aqui Liberou um bicho Em vez de liberar Aqueles negócios Não deu Botei errado Vamos de novo Pronto Agora sim Vou mostrar para vocês Como é o que controlo Mesmo tá Ó Conseguimos mais um bônus Vamos ver Essa parte aqui Eu lembro de ter passado Ela é um pouquinho Você tem que pensar um pouquinho Para passar Tá Vamos descer aqui Opa Quase caí Num espinho Agora sim Tá Não pode encostar Nesses espinhos ali Opa Vamos lá Agora sim Pronto Mais um bichinho Para nossa coleção Ok Ó A rainhazinha Deu mais uma vida Para a gente Isso é muito bom Tá Ó Agora a gente tem que Girar aqui O negócio Para tentar pegar Aquela moeda Que estava lá em cima E eu acabei caindo Ok Vamos de novo Tá Leva a nós lá Vou deixar descer aqui O negócio Para mim pegar Ok Pode subir Não tem bônus Aqui Não Acho que não tem Bônus ali Não Porque a gente acabou De passar por um bônus Acho meio difícil Ter bônus aqui Vamos cortar Vamos cortar Esses negócios Para não Para se matar Lá Ok Eu sei que tem Bônus aqui Para esse lado Bônus não É bichinho Para a gente salvar Ok Ah Tem um Bicho Aqui Pronto Eita Ah tá Eu achei que era Alguma luz Que tinha ali Não era nada É que ele brilha Também Eu me confundi Esses bichinhos Não são de nada É muito fácil Matar eles O ruim é o fantasma O fantasma é chato Vamos de novo Sai daí Fantasma Vou dar uma porrada Nesse aqui Hum Não deu Ó Quase Pera que tem um bicho Vindo aqui Agora eu consegui É sério Ai meu deus Derruba Derruba Agora vai Pronto Não é tão difícil assim Mas também tem que Dar uma pensada Tá É Isso aqui não deu Para alcançar Tentei bater nele Não consegui Deixa ele Deixar o final Ai Além de ter Um bicho ali Ainda tem um fantasma Quase Pronto Pronto Chegamos ao fim Né Do Da fase É 150 Eu vou pular Tá Isso aqui Dá uma acelerada Aqui Ó Terminou Sim 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 Trouble Trouble Sei lá Bom pessoal Como chegou ao final Dessa fase Então o vídeo já está chegando ao fim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se gostarem Por favor Deixem um like E não esqueçam de se inscrever no canal E ativar as notificações Se você não vai perder nenhum vídeo Eu vou ficando por aqui Até a próxima Tchau Tchau